Chegou a localiza, apremendo a sensação O baile é muita gente que vai dentro do coração Aprendi todo o rumo que te possa me amassar O baile é pela louca que te vai poder gozar Tira a camisa, paga o patalão A gala localiza pra sentir a sensação A gala localiza, paga o patalão A gala localiza, paga o patalão A gala localiza O que aconteceu? O que aconteceu? Não, não é que eu comecei a guatear. Olha, olha... Não! Não! Estive tão mal nessa época que tive que chamar a Passione para falar com Cárcamo e alguém me disse...